Vai começar a batalha! Cada rima não é pra cara você tem É, pode pá! Vitor, mano, que agora o PC te acola Sua irmã manda cê vai matar o PC, aí eu sou a mãe Aí, acorda pra ir pra escola Então, eu sei que eu sou o solitário Cê tá sonhando porque é só um sonho Você é ruim pra caralho E você vai sair e vai tá zero, outro desconto Cê tá ligado, mano, eu só rimo Mas não foi você que se frustrou com essa nota do Enem Tá ligado, pode pá? Moleque, eu já terminei Bagulho é muito louco, agora eu tô trabalhando E o rap tá sem freio É, pode passar Ei, pedrema, mano, aqui eu rematando um BAP Você tirou uma nota alta no Enem, lógico Você é surro aqui no rap Então, se você entendeu, aí era o tema que você sabia Pedrema, mano, chegando a hora eu te falo que o flow, meu mano, é puro É pederachia, puro É pederachia, moleque Mas aqui do Blake ela sempre bem fria Bagulha muito louco, se o tema é surro Aqui é ideologia Bagulha louca, tá ligado? Pode ser punchline pra te atacar Mas cuidado, moleque Que se não se ser moscado, o caminhão vai te atropelar E aí, faz barulho pra batalha E aí, por hora de rima Quem gostou mais da rima do PC? E aí, vamos votar com vontade PC Blake E aí, o que aconteceu, parça? Vocês estavam na maior vibe Vocês votaram nada e nada de novo, mano Vamos votar com vontade Barulho pra quem gostou da rima do PC? Agora é do Blake E aí, PC 1x0 Tá ligado, moleque O frio tá ali O cara pode até não entender porra nenhuma Aí o bagulho é muito louco Tá ligado assim, agora eu vou falar E não vou falar na viatura Bagulho é louco, tá ligado Sem concepção Se não tiver conhecimento Para dentro do caixão Pode não entender porra nenhuma Desculpa, mano Se eu morrer, tô no cume Pode não entender porra nenhuma O cara é tão ruim E aí, MC, que falta de emoção ainda assim Então, desculpa só que você é muito ruim Tá aí Eu vou mandando em cima do instrumento e tal Só que não manda continuando que você é um bota mano Falta um aparelho porque é um boção Você tá ligado, moleque? Só acompanhando o hit Pergunta pro lápis, moleque Malaga, já virou o hit O bagulho é o doce Tá ligado? Pode entender Mas você sabe qual proceder Lógico A rima é esvaiu Lógico que meu hit Se eu faz rima de sua prima ou seu Você não se deu Seu otário Sassbio É só da família eu retardatário Você tá ligado, moleque? Você não é louco de Alcateia Só é prima ou seu Eu não tô contando pra plateia Mas você não que tá ligado Pode ir pá Depois ela queria até o contato Pra adicionar É, pode ir pá Pode ir pá Só que nessa fita Eu vou chegando apenas para rimar Só que eu faço um hit Style Glorios Lógico que você não conta Pra não ser taxado de um mentiroso Uou Faz barulho pra batalha Uou Ae, por hora de rima Quem gostou mais da rima do Blade? Uou PC Uou Ae, PC passaram pra próxima fase